É galera, e ontem foi a gravação do DVD do Maninho Vaqueiro aqui em Fortaleza Rapaz, foi sensacional, teve participação do Zé Vaqueiro, cremosinho aí, rapaz, várias influências Vocês vão conferir tudo aqui no canal Cleber Bass e também Limão com Mel Galera, muita expectativa para esse DVD que ficou simplesmente top Eu vou trazer aqui alguns trechinhos para vocês, né? Não pode entregar logo o ouro, mas antes galera, que vocês conferirem Se você não for inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha Que é o De Olho nos Stories com vídeo novo todo dia e tudo sobre o seu artista favorito Hoje vai ser o dia dele, hein? DVD do nosso Maninho Vaqueiro Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter vindo gravar comigo Que Deus abençoe vocês, estamos muito misturados Com certeza, gente, é hoje a gravação do DVD do Maninho Vaqueiro Que é a participação de nós do Forró Limão com Mel Vamos embora Oh, não Oh, não É hoje a dia tem gente que lhe dá outra chance O meu Deus e antes 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 Música E quem já falou de verdade, já passou por tanta fase, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. E quem já falou de verdade, conhece o amor de verdade, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor, sabe que isso é amor. Música